Música Olá meus amigos, aqui é o Robertson Paquito falando E é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui no canal Músicos Autênticos Pra você que é novo aqui, não deixe de se inscrever no canal Deixar seu gostei nesse vídeo E esse vídeo é muito especial, pois trago comigo aqui uma convidada Uma pessoa, uma musicista Muito especial na minha vida e na vida de muitas pessoas Pois com sua Gaita, que há muitos anos lhe acompanha Vem trazendo alegria por esse Rio Grande afora Pelo Brasil afora e até mesmo fora do Brasil Então minha convidada aqui é Maria Celui Que foi minha primeira professora, quem me ensinou os primeiros passos Então é com muito carinho que eu falo sobre ela E falo com ela pra todos vocês Maria Celui, seja bem-vinda aqui no Músicos Autênticos Muito obrigado Paquito É uma honra pra mim Sempre quando eu falo na tua pessoa Como meu aluno de Gaita E hoje como professor, como instrumentista Eu sempre falo que tu é o meu maior orgulho Porque qual professor que não se orgulha de um aluno Do qual foi mostrado os primeiros passos, né? Num instrumento E depois ao longo dos anos, ao longo do tempo Tu vê o quanto este aluno progrediu Que chega a se tornar um professor Então eu sempre digo que tu é o meu maior orgulho E eu te parabenizo por isso Eu sabia Tu deves te lembrar Isso já faz um bom tempo, né? Tu era pequenininho Tu tinha só 11 anos de idade Quando viesces a iniciar as aulas comigo Eu nunca vou me esquecer Da primeira vez que o teu pai te levou na minha casa Com uma gaitinha de 8 baixos De brinquedo, né? E eu falei assim Eu digo, olha Infelizmente essa gaita Não dá pra ele aprender Tem que ser no mínimo Uma 48 baixos E tu saiu muito triste lá de casa Muito triste A dificuldade de comprar um instrumento Porque os instrumentos Principalmente o acordeão é muito caro Mas nunca vou esquecer Que não levou 30 dias A tua avó Te ajudou e te deu o primeiro acordeão E tu entrou comigo Iniciou as aulas comigo E eu me lembro assim, ó Que eu te dei a primeira aula E eu digo, bom, agora Tu tens toda semana pra estudar isso aqui Semana que vem Eu vou te passar então a primeira musiquinha Mas tu tem que passar por isso aqui E tu foi um dos alunos Que mais exigiu de mim como professora Porque era um trabalho novo por semana Assim foi o teu início Então tu exigisse muito de mim Porque realmente eu tinha que estar preparada Pra próxima aula Porque eu tinha certeza Que tu vinha com a tua matéria Com o teu treinamento prontinho Coisa boa Coisa boa a relembrar essa história Que realmente Sempre que eu encontro a Maria Celui Nós nos encontramos Ela relembra essa história Com as mesmas palavras Então que coisa boa Deixar isso registrado aqui Pra que todos possam ouvir também E eu fico muito contente Muito feliz De ter essa marca Na tua vida De tu lembrar Assim desse início Eu tinha 11 anos 11 anos E eu lembro como se fosse hoje O dia que eu te liguei Eu conheci a Maria Celui Ela tava tocando numa tertúlia E eu pequeno assim E eu vi ela tocando Fiquei encantado De ver o jeito que ela tocava Com a unha Com a unha pegando Nas teclas da gaita Toda cheia de estilo E aí eu peguei o telefone dela No outro dia cedo eu liguei A minha mãe Ela disse assim Não vai ligar Vai acordar A mulher A mulher tava tocando Eu liguei Era cedo 8 horas 8 e meia Tava ligando já Pra ti Pra ver as aulas Aí como tu contou Foi aos poucos Consegui A avó ajudou Comprar um instrumento Uma Veronese 80 baixos E comecei a fazer As aulas contigo Exatamente E a gente Que hoje E o primeiro palco E o primeiro palco Que tu te apresentou Também foi apresentado Por mim Isso aí No programa Naquela época Era Rádio Clube De Canoas Que hoje É a CSFM Ali tinha programas De auditório Programas ao vivo E eu te levei Pra te apresentar Tocando a tua cordiona Foi muito lindo Tenho fotos ainda Dessa época Tenho também Inclusive Vou mostrar Uma delas aí Vamos mostrar Isso Vamos mostrar Pro pessoal Maria Silui Hoje A gente pode Bater um papo Até mesmo De professor Pra professora Digamos assim Com certeza Eu também Tenho meus alunos E Aprendi contigo Também A maneira de dar aula Tanto é que Até hoje Eu trago Da mesma forma Aquele carinho Aquele cuidado A exigência O capricho Que o aluno Deve ter E eu acho Que contigo Não é diferente Eu queria Que tu contasse Um pouco Pro pessoal Como foi No início Como foi O teu primeiro Contato Com o acordeon Porque da minha parte O pessoal já está sabendo Ou é que foi contigo Assim Tu tinha Em casa Pai tocava Alguém tocava Nós morávamos Em Rio Grande E meu pai Era barbeiro E na verdade O pai Gostava de trovar Gostava de fazer Versos rimado E ele fazia isso Na barbearia Para os clientes dele E aí um dia Ele resolveu A comprar gaita Para mim E para minha irmã Aprender Meu pai tinha 38 anos De idade Nessa época Eu entrei para a escola Com 9 anos de idade Mas com 10 anos Eu já tocava E a minha irmã E a minha irmã Não quis aprender Não gostou do instrumento Achou pesado E tal E aí o meu pai Como a minha irmã Não quis aprender O pai resolveu A fazer aulas também Só que o meu pai Fez aula de ouvido E eu não Eu entrei para um conservatório De música Eu aprendi por partitura Não fiquei muito tempo Porque eu tinha muito ouvido E as professoras Nos conservatórios Não gostavam Que o aluno Tivesse ouvido Porque se tem ouvido Tu não aprende A ler a partitura Tu vai pelo teu ouvido Então eu na verdade Eu fiquei só 3 anos No conservatório Porque eu chegava Era uma escola muito grande E a gente sentava assim No corredor E ficava esperando Chegar a hora A minha vez E eu ficava ouvindo Alunos de quinta série Tocando E quando eu chegava na aula Eu pedia para a professora Pai, eu estava ouvindo ali Tem uma música Assim, assim, assim A senhora me ensina E ela dizia Não, isso não é para ti ainda Isso é aluno de quinto ano Sim Só que eu ia para casa Com a música na cabeça E eu chegava em casa Eu pegava a gaita E eu tirava a música Sim Só que quando eu voltava Na semana seguinte Para a aula Eu levava um puxão de orelha Da professora E uma reclamação Para o meu pai Porque não estava lendo A pastora Não, eu estava pegando Músicas que não eram Para mim Não eram para a minha época Para o meu Para, como é que eu vou dizer O meu aprendizado Ainda era bem menor Eu tinha muita coisa Pela frente Para chegar naquela música Entendeu? Então foi por aí Então eu fiquei só três anos E depois eu segui de ouvido Tocando de ouvido Aconteceu o processo natural Natural De ouvir a música E conseguir identificar Tu sabe, Maricela Que hoje eu observo muito isso Com os alunos Até mesmo nas crianças Eu vejo até no meu filho Assim A criança, por exemplo Adolescente Ou adulto Mas quando é mais jovem Mais fácil de decorar as coisas De decorar os sons É quando criança Que se decora os sons Ouve o latim do cachorro Sabe que é um cachorro Que está latindo Então a pessoa Quando tem contato com a música Ouve uma frase Ou até mesmo a música Uma harmonia E registra aquilo na cabeça E fica com aquilo guardado Quando pega o instrumento Tem mais facilidade De achar As notas Mas isso foi muito bom Esse pouco espaço de tempo Que eu tive Em contato com a partitura Com a leitura Me ajudou muito Para dar aulas Porque daí Eu não ia ensinar o aluno Por partitura Tu sabe disso Eu tinha um método próprio Eu busquei um método próprio Que eu tirava da partitura Escrevia de uma maneira prática Para ensinar para o aluno Então o meu aluno O ensinamento da música É universal Então tudo aquilo Que a gente está passando Para o aluno De uma maneira mais simples De uma maneira mais prática Ele é um conhecimento universal É o mesmo que sai da partitura Só o aluno Tu te lembra Só não vai ler a partitura Porque não estou ensinando A partitura Sim, não estou ensinando A leitura A leitura Que é algo diferente Eu também carrego isso comigo Eu acho que Aprender a ler a partitura É uma coisa Tocar o instrumento Dominar o instrumento É outra É outra São duas coisas Assim Estão próximas Mas caminhar as duas juntas Bem não é fácil É difícil É muito difícil Não, e tu sabe Que tem que gostar Eu sempre digo Que tem que vestir o instrumento O aluno Para desenvolver No seu instrumento Naquele instrumento Que ele resolveu Aprender Ele tem que vestir o instrumento Veste o instrumento Porque não adianta Ele não pode pegar hoje Estudou aquela matéria Aquele exercício Que a professora passou Que o professor passou E esquece da vida Só vai pegar semana que vem Não Pois é Isso é importante falar Né Maria Porque hoje Hoje nós temos Diversos professores De acordeon Na internet Tem várias formas Que antigamente Não se tinha Exatamente Antigamente para ter um professor Porque a gente ouve muito falar Até das pessoas mais antigas Assim Tinha que ir longe Viajar longe E o aluno não conseguia Né Hoje tem com muito mais facilidade E a gente vê muitas pessoas Tentando e não conseguindo O que que tu diz para o pessoal Assim Deixar um recado interessante Para incentivar as pessoas Que estão iniciando Que elas devem Eu te pergunto Né Devem ter um Um contato maior com o instrumento Mais tempo com o instrumento Se dedicar realmente Ou vai achar uma fórmula mágica Em algum momento da vida Não Não existe fórmula mágica Não existe fórmula mágica O que existe É É É a dedicação Se tu quer realmente aprender Te dedica É a mesma coisa Que tu fazer um curso de direção Tu vai entrar para uma escola Tu vai dirigir Aprender a dirigir um carro Tu tem que ter A concentração E seguir todos os passos Que o instrutor está te passando Porque se tu não der bola Para o que o instrutor está dizendo Tu vai te dar mal E na música No instrumento Seja no acordeon Seja no violão Seja no teclado Não importa o instrumento Eu sempre digo Que não existe instrumento difícil Sim Não existe O que existe É tu te dedicar Tem uns que gostam mais do acordeon Outros gostam mais do violão Então o instrumento Que realmente te toca o coração Tu tem que te agarrar nele Te abraçar nele E segue abraçado Dia e noite se possível Tu sabe que o meu pai Aprendeu a tocar Com um professor Deficiente visual Eu lembro Tu me contou Sobre essa história É Mas o meu pai gostava Meu pai era quem outro Mas o pai aprendeu a tocar O instrumento Natural Normal Mão direita no teclado Mão esquerda na baixaria E tu sabe que ele treinava O que o professor falava Por exemplo Ele pegava Se ele estava numa mesa Ele digamos Um compasso de valsa Um, dois, três Um, dois, três Ele fazia esse Ele treinava sempre Se era marcha Ele fazia Ele estava sempre treinando Para habituar o dedo Porque teu dedo Não está acostumado Com aquilo Sim Coordenação motora Desligar uma mão da outra Porque na mão direita A gente trabalha muito mais Do que a mão esquerda Num ritmo Num acompanhamento Então isso aí tu tem que desligar Então isso aí tu tem que desligar E a mão não está acostumada com isso Então se tu não fizer Não precisa tu estar com o instrumento Mas numa mesa Tu bater Tu pegar o dedo E fazer isso aqui E fazer isso aqui Para desligar um dedo do outro Vai aos pouquinhos Lentamente Mas tem que ser com carinho Com emoção Com dedicação Senão não consegue Olha que interessante a dica Que ela está deixando para nós aí Isso é fundamental Eu digo às vezes Tem alunos que tem Muita dificuldade com o tempo Até com o andamento Aí eles dizem assim Pai, eu não consigo Fazer no andamento Eu não tenho tempo comigo Aí eu explico o seguinte Que algumas pessoas Têm mais facilidade E outras em tanto Para quem não tem essa habilidade Já ao natural Precisa desenvolver E isso começa devagar Por exemplo Ouvindo uma música no rádio E simplesmente batendo a mão No tempo Acompanhando o andamento Para começar a absorver essa ideia Tu sabe que Essa dificuldade acontece Com muita frequência Com um aluno Uma pessoa que quer Aprender a tocar Se a pessoa Não tem Noção de ritmo Se a pessoa não sabe dançar Vai ser mais difícil Vai ser mais difícil Vai ser bem mais difícil Agora Se a pessoa Já sabe dançar Se a pessoa Ouve a música E distingue o ritmo Tá tocando uma valsa Tá tocando uma vaneira Tá tocando um chamamê Tá tocando uma milonga Pode ter certeza Que esse aluno Vai desenvolver Com mais rapidez Do que qualquer outro Com menos treinamento Digamos assim Sim Do que aquele que nunca dançou Na vida E que ouve uma música Ele não tem noção Do que que tá tocando Então aí esse aluno Tu tem que ter uma atenção Muito mais especial com ele E fazer ele entender O que ele precisa desenvolver Ele tem que entender Baitão eu preciso Me interagir Então aí Tchau, tchau. Maria Celui me diz uma coisa, sobre a tua carreira, os lugares onde tu tocou, artistas que tu acompanhou, discos, gravações, fala um pouco pra nós sobre a tua carreira. Pois é, tu sabe que essa coisa de ter bastante ouvido pra tocar, como eu ouvia muito rádio, eu saí da escola com apenas 3 anos de conservatório e segui ali trabalhando, ouvindo música, nessas alturas do meu pai. Eu fiquei com um ano de gaita, com 10 anos de idade, eu já tocava, já me apresentava em programas de rádio, vim no Grande Rodeio Coringa, na Rádio Farroupilha, em Porto Alegre, com o meu pai, nós tiramos o primeiro lugar tocando. E foi aí que nós entramos pro rol dos artistas, né? E dois anos depois, nós mudamos pra Porto Alegre, pra Canoas, na verdade. E aí a gente passou a participar dos programas de rádio, Rádio Farroupilha, Rádio Gaúcha, os programas eram todos ao vivo, né? E aí, guri, aí aconteceu do Teixeirinha me convidar pra substituir a Amélie Terezinha, né? Durante a gravidez da Amélie, que ela foi proibida pelos médicos de tocar, eu tinha 14 anos na época, né? E eu fui fazer o teste com o Teixeirinha, e aquilo, ele me pedia, toca tal música, e eu tocava, ele cantava, tal música, eu tocava, ele cantava, eu sabia todas as introduções e os tons naturais. Tu lembra de alguma introdução? Pra tocar um pedacinho de qualquer? É, digamos assim, toca lá o... Tu lembra assim que tinha que remete ao palco junto com ele? É, é. O Ordílio Negro é original, né? O original, depois que os serranos gravaram, e veio então uma introdução mais modernizada, digamos assim. Mas esta é a original do Teixeirinha. Então, todas as músicas que ele me pedia, eu saía em cima, e no tom original, né? E aí eu tive a honra de ser uma das acordeonistas do Teixeirinha, pelo período de um ano consecutivo. E com o Teixeirinha, eu fiz esse trabalho com o Teixeirinha em 1967. Depois, em 75, a Mary tinha sofrido um acidente de carro, e quebrou a perna. E eles tinham quatro shows no Canadá, em Toronto e Montreal. A Mary não podia viajar de avião e não podia tocar. Então, foi a mim, mais uma vez, que o Teixeirinha recorreu. E eu fui ao Canadá e fiz esses quatro shows, dois em Toronto. Uma experiência muito boa, né? É, mas, nossa, maravilhosa, né? E aí, depois disso, quando voltamos do Canadá, eu tinha a minha dupla, porque daí eu já era casada, né? Com o Luiz Fernando. Então, nós gravamos o primeiro LP, que chamava-se O Povo é Nosso Guia, que foi uma música que o Luiz Fernando compôs durante a viagem do Canadá pra cá, né? Então, tem O Povo é Nosso Guia, eu tenho uma milonga, que é canadiana, que eu também fiz lá, enquanto eu estava lá no Canadá, né? Um solo de gaita. Enfim, e aí o tempo foi passando, eu gravei com o Luiz Fernando três LPs, Luiz Fernando e Maria Celui. Depois, sempre acompanhei vários... Eu nunca me enruguei, digamos assim, me neguei de acompanhar os colegas. Porque, tu sabe como é que é? No meio artístico, tem muitos... Infelizmente, temos muitos colegas que têm o narizinho empinado. Eu sou eu, eu sou o fulano. E eu nunca fui a fulana, eu sempre fui Maria Celui. E toda vez que me convidavam pra tocar, eu acompanhei o cancioneiro em vários programas de televisão com o cancioneiro. Depois, eu gravei sozinha. O meu primeiro CD solo foi em 2002. Estou de volta. Eu tenho três CDs solo. Estou de volta, Mateando com Emoção e Mulher Campeira. Três LPs com Luiz Fernando, Luiz Fernando e Maria Celui. Gravei também com o cantor Flávio Matz. Formamos uma dupla. Temos três CDs gravados também com o cantor Flávio Matz. E paramos, na verdade, porque há três anos atrás, se vai fazer quatro agora, em 2021, que o Flávio, infelizmente, foi acometido pelo câncer, né? E aí, teve que parar de... A gente parou de viajar, parou de tocar, enfim. Mas ele está bem, graças a Deus. Não se preocupem, graças a Deus, o Flávio Matz está muito bem. O Flávio Matz, para quem não sabe, é um grande compositor, um grande cantor, né? Tem grandes sucessos na vazia. Pois é, Guri. E hoje eu tenho também um orgulho muito grande de dizer que hoje eu tenho um trabalho feito com o meu filho, né? O Leandro Pelotas, né? Ele se chama assim porque ele foi muito conhecido aqui dentro dos CTGs, tocou para muitos CTGs, viajou também muito fora do Brasil, tocando para as internadas artísticas, em festivais internacionais, aonde eu também acompanhei ele em Portugal, em 2016. Nós estivemos em Portugal. Foi o único grupo de danças escolhido, foi o grupo de danças de Viamão, escolhido para representar o Brasil no Festival Internacional de Danças. E os três músicos eram de Canoas. Era eu, meu filho, né? O Leandro, e mais o Pablo, um outro colega que foi ritmista, né? Que tocou com a gente. Então, a carreira artística, digamos assim, a minha trajetória, eu me orgulho muito porque eu comecei menina com 10 anos de idade e hoje eu nunca tive medo, digamos assim. Geralmente a mulher não gosta de dizer a idade. Só que eu sou o contrário, acho que de todas as mulheres. Eu tenho o maior orgulho de dizer a idade que eu tenho. Porque hoje eu faço já 68 anos agora, no mês de março, 22 de março de 2021. E graças a Deus, enfrentando, passando por tudo isso, 2020 uma pandemia, e graças a Deus nós estamos aqui com saúde. Eu venci, estou vencendo e vou vencer, graças a Deus. E está saindo agora também, o meu filho está fazendo um documentário contando essa minha trajetória, né? Desde o meu início na música, com 10 anos de idade, até atualmente. Tudo mais detalhado. Inclusive, pessoal, vai ficar aqui na descrição do vídeo o link de acesso ao canal da Maria Celui, bem como as redes sociais, Facebook, Instagram. Com certeza. Para vocês acessarem e conferirem o trabalho dela e acompanhar, né? Esse documentário que em breve vai estar chegando aí. Eu estou curioso para assistir. E tu faz parte desse documentário, porque tu faz parte. Assim como eu faço parte da tua trajetória na música, como acordeonista e hoje como professor, e tu igualmente faz parte da minha trajetória, porque tu foste um dos meus alunos, né? Com muito orgulho. Que bom, obrigado. Fico muito feliz por estar agradecendo. Eu também agradeço muito essa oportunidade de estar contigo aqui, de poder contar um pouquinho da minha história, porque a minha história não dá para contar assim em pouco tempo, né? E fica assim uma injeção de ânimo, uma motivação para quem está começando a tocar acordeon. E às vezes tem dúvida, tem medo. Olha o exemplo, né? Uma grande mulher que fez toda a sua carreira, sua vida, família, filhos. Com certeza. Atrás dessa acordeona. E essa acordeona aqui, gente, é a acordeona do meu pai. É com ela que eu toco há mais de 40 anos. Meu pai já é falecido há muitos anos. Mas antes mesmo dele falecer, nós já tínhamos trocado de instrumento, né? Então ele passou com a acordeon mais leve, de 80 baixos, e eu passei então para usar essa 120 aqui. E é com ela que eu estou abraçada há muitos anos. A acordeona do meu pai. A famosa Toreskine selo verde. Essa aí é aquela que é oitavadinha de fábrica. De fábrica, exatamente. E a única que tem a voz de órgão. Sim, porque já é o original, né? O original dela. É uma série muito boa da Toreskine para os fãs da Toreskine, né? É isso aí. Eu lembro que eu pequenininho, eu ouvia o som da gaita. Pai, que som que tem essa gaita? Um dia eu quero ter um. Coisa boa. É verdade. O som dela é bem diferente. É. É muito bom. É muito gostoso. Sabe o que é? Porque eu sempre gostei de gravar os meus CDs. Eu sempre gravo com a minha gaita. Porque... E faço, eu faço sempre a linha de frente mesmo. Que eu chame algum colega para fazer os intervalos, para fazer os acompanhamentos. Mas eu gosto... É a minha gaita. Porque a minha gaita, ao ouvir, tu sabe que sou eu que estou tocando. Sim, identifica já o time. Identifica o time. Que maravilha. E o meu jeito de tocar, né? Que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu estilo próprio. Maria, quero te agradecer. Quero que tu deixe as tuas considerações finais aos nossos espectadores. E, claro, para encerrar aqui, né? Eu quero tocar uma música contigo. Vamos tocar alguma coisa. Mas eu deixo que tu pode dar as tuas considerações finais aí. Olha, eu te agradeço muito, né? Por ter me feito esse convite. Foi um prazer imenso estar aqui junto contigo. E dizer para vocês aí, que estão pensando em aprender a tocar um instrumento. Está aí o professor. E está aqui a professora. E está aqui a professora. Continuo também dando minhas aulas, né? A gente continua se virando. Tem que se virar, né? É isso aí. Então, estão em boas mãos. Podem ter certeza disso. Muito obrigado. Vamos tocar alguma coisa, pessoal? Vamos lá. Vamos tocar. Vamos mostrar o que nós aprendemos? Vamos. Vamos fazer um duento de gás. Tocar tropeiros em apuros. Tropeiros em apuros. É isso aí. Tocar tropeiros em apuros. Amém. Amém. Amém.